Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Hoje é domingo. Eu me levantei cedinho, que despertei logo cedo, mas eu acho que há cinco horas. Aí fui lá, enchi um galão de... daqueles galões reservatórios, né? Pra água, coisa e tal. Ah, mas antes disso, hoje eu já tive... não vai, né? Eu começo a gravar lá e cedo, aí veio um comentário, né? De uma linda lá. Ela botou, amava seus vídeos, no aplicativo vermelhinho, seus vídeos de rotina. Ô, meu Deus, depara logo amanhã cedo com o comentário desse, é maravilhoso. Aí eu respondi, ela amava ou ama, né? Ainda. É muito bom, né? A gente amanhecer o dia com... né? É isso, minha gente. Hoje é domingo, vale comprar ração pros gatos, comprar bolachão. Eu tomei um café só com leite puro pra eu me alimentar, né? Já tá me dando fome. E é isso. Umas coisas que tô sozinha em casa, só, só, só. Eu, Deus e meus gatos, né? É isso. Tá maravilhoso, a minha plantinha aí, aí. Cianinha, não, essa plantinha. Ela tá prosperando, glória a Deus. Depois de muita demora, né? E é isso. Tá vendo aquelas roupas ali? Vou drobar aquelas roupas, né? Mas antes disso, vou comprar primeiro a ração dos gatos e... Onde ele está aqui, já deitado. Agora só quero um deles, né? E é isso, né, meu povo? Bora lá, correr pro abraço. Minha gente, é pra isso aqui, ó. É a minha, né? Coisa linda. Vá, minha aí, pra mãe ver, vá. Vá, seus bandidos de cachorro. Sim, mãe. Cadê a xalote? Pior que a ração é de... Peixinho. Nessa ração... Esse gato daqui, hein? Ele fica fazendo cocô molho quando essa ração. Os outros, não. Mas essa aqui é cheia de coisa, sabe? Ele é bem sensível, ele. Minha mãe! Cadê a xalote? Xalote! Ô, xalote! Aqui, minha gente. Essa aqui já foi o gato que vomitou. Um deles, né? Botei esse pano de chão em cima. E água ali, aí. Não vou ainda... Marri, né? Limpar aí, hein? Minha gente. Diga isso na casa de vocês. É assim, hein? É que se pare de percar. Até tudo de Yasmin, minha filha. Tudo. Ela chega, a calça vai encostando aí, hein? Até um dia, quando pega pra lavar, é um absurdo. Quando eu vou limpar isso aqui? Chega, dá vontade de jogar tudo na frente. Tá vendo água aqui, hein? Então, o dia amanhece, porque é aquele cano ali. Limpar ainda, né? Está o meu bolachão fofo, né? Que eu fui comprar. Aqui, está. Não vou reparando que eu botei tudo aí nas panelas. Diz que panela de alumínio consome energia danada. Mas eu sou assim. Tenho minhas vazinhas de botar, mas eu coloco é tudo assim, gente. E essa carne aqui que eu já botei pra descongelar. Já comeu? Charlotte, não sei quando foi. Se está no forro. Então, essa carne aqui vai ser o meu almoço, né? É uma carne super linda, gente. Foi R$27,36. Temperado já, tá vendo aí? Que maravilha, né? Que maravilha. E esse vai ser meu almoço, ok? Lembrando que eu já tenho feijão cozido na geladeira, que eu fiz ontem. E tem arroz também. Pouco mais tem. Mas como eu estou sozinha, não sei se Yasmin vem pra casa hoje. Né? Meu menino está na casa... O Davi, acho que ela levou pra casa do pai. Natan está na casa do pai. Então, vou fazer uma saladinha de pepino. Cozinhar isso aí. Eu vou assar, não sei. E é isso, né? O que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Ah, eu estou tão feliz hoje. Principalmente por causa daquele comentário que aquela linda falou, né, minha gente? E é isso, gente. É, galera linda. E hoje foi um dia muito especial, muito feliz. Eu estou muito feliz, gente. Muito, muito, muito. Cheia de expectativa, de esperança. E você, como é que você está? Você está bem? Você tem alguma coisa que te motive pra ficar com expectativa, cheia de esperança? Fica aí, conta aí nos comentários. Como é que você está nesse dia maravilhoso? Tchau, tchau, tchau. Então, minha galera linda, gente. Já limpei, né? Arrumei a casa, aceitando. Só não gravei, né? E agora vamos aqui para a nossa carne, né? Cuidado o almoço. Minha casa já está limpa. 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 Se inscreva no canal 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 E fui